Cabe ou mole, de concreto, sol e de sol Não serve se for hermético, não serve se for hermético não Serve se for hermeticamente E o que não se diz com a boca se consome Não serve se for hermético, sol e de sol Não serve se for hermético, não serve se for hermético não Serve se for Hermeticamente Esse som, cabeça ou caminhoto mole De concreto, sol e de sol Não serve se for hermético, não serve se for hermético não Serve se for hermeticamente Do que não se diz com a boca se consome Não serve se for hermético, sol e de sol Não serve se for hermético Não serve se for hermético não Bebe se for hermético, não serve se for hermético não E o que não se diz com a boca se consome Não serve se for hermético, sol e de sol Obrigada, mais uma vez, linda noite, seu total, seu babado Muita força, luta, amor, alegria Pra lutar, aqui ó, Marcos Campelo E a galera do Rio de Janeiro Pedro Dantas Eduardo Manso Thomas Rares No sol martinciano Na luz, uma alma iluminada que tá fazendo uma luz Espero ver, acredito, maravilhoso Obrigada, gente, realmente, tô muito feliz, eu adoro vocês, obrigada